Música O segundo dia do Encontro Nacional dos Advogados do Sertão contou com várias conferências que relacionaram a advocacia ao sertão do país. Com olhares atentos, os participantes puderam aprender um pouco mais com as experiências vividas e apresentadas pelos palestrantes. Seis palestras, divididas em três painéis, fizeram parte da programação do segundo dia do Encontro Nacional dos Advogados do Sertão no Ceará. A origem da advocacia sertaneja foi o primeiro tema, apresentado pelo advogado indicado por duas vezes ao Conselho Nacional de Justiça, Jorge Hélio Chaves de Oliveira. Em sua palestra, ele fez um apanhado dos primórdios da advocacia no Brasil. Jorge Hélio criticou o abandono do sertão. Do ponto de vista político-administrativo, o sertão é o lugar, o último lugar, que em Fortaleza seria a praia do futuro, por isso futuro, o último lugar a ser povoado, o último lugar aonde o tentáculo do Estado chega é o sertão. A grande verdade é que, do ponto de vista ideológico, o sertão significa o abandono do Estado, o sertão significa a pedra não polida, a pedra tosca, o sertão significa a falta de estrada. A advocacia e o processo judicial eletrônico no sertão, desafios e perspectivas foram debatidos ainda durante o primeiro painel. Márcio Nicolau Dumas, membro da Comissão Especial de Direito da Tecnologia e Informação da OAB, afirmou em sua palestra que a evolução tecnológica tende a piorar a situação do PJE. Ele destacou também a realidade que o advogado experiente e veterano enfrenta com o sistema. Quem está hoje na crista da onda, tecnologicamente falando, daqui a 10 anos não tem mais. Então, ou você se atualiza e evolui nessa questão de informática, os mais novos principalmente, os mais velhos, é que você é advocado, é uma opção, não é brincadeira, estou brincando. Ou vocês também, os mais novos, também serão suplantados por essa questão tecnológica, porque a coisa evolui muito rápido. Já no segundo painel do encontro, três temas foram apresentados. Sertão e a Advocacia, História da Advocacia e a OAB e a Defesa dos Direitos Humanos. Não existe pobreza na mesa do sertanejo. Eu estou falando do sertão, do cariri, do Ceará, também semiárido. Falando para advogados e advogadas que convivem diariamente com pessoas desse tipo. Que vivem essa realidade, que sabem mais da natureza do que dos códigos. Esse encontro do sertão é um encontro de congraçamento. Nós hoje somos todos iguais. Não tem mais diferença. Não tem mais diferença. A OAB hoje é muito mais presente. Ou seja, o canal de comunicação é muito fácil. Então, não há diferença entre o advogado da capital e o advogado do sertão. O Código de Processo Penal, eles existem, é para proteger mesmo o cidadão. Porque o cidadão investigado, alvo da persecução crímenes, ele é o elo fraco da corrente. Na outra ponta, na outra ponta, porque o Jus Puniendes, todos sabemos, é monopólio estatal, está o Estado juiz, que vem com o seu rolo compreensor, passando por cima de nós outros, com todos os mecanismos que a lei confere e não confere a eles. Com um olhar específico ao sertão, o terceiro painel expôs aos participantes questões sobre o princípio constitucional federativo e a reedução das desigualdades regionais. A solução, então, para o Nordeste, no meu sentir, é, sem dúvida nenhuma, a educação. Não só do Nordeste, do nosso país. Nós precisamos levantar essa bandeira e votar naqueles que estão comprometidos com essa bandeira. Porque o grande responsável por tudo isso somos nós mesmos. Diversas palestras comandaram a tarde do segundo dia do Encontro de Advogados Sertanejos. Painéis sobre prerrogativas, honorários advocatícios, o novo CPC e a lei da ficha limpa compuseram os temas do auditório do Centro de Convenções do Cariri. O advogado José Danilo da Mota presidiu a mesa do quarto painel da tarde do segundo dia do encontro. Os advogados e suas prerrogativas foram os pontos abordados. O presidente da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia do Conselho Federal da Ordem, Leonardo Ascioli, palestrou sobre a dignidade dos honorários advocatícios. Segundo ele, as prerrogativas se diz respeito à liberdade profissional e, por isso, devem ser respeitadas. Não se pode confundir prerrogativa de nenhuma maneira com privilégio, porque, na verdade, as prerrogativas, elas se constituem, elas existem em razão da vontade do legislador que entendeu, não só por prevê-las na Constituição Federal, como no nosso Estatuto da Advocacia, entendeu por positivar as prerrogativas, ela nasceu da vontade legislativa, que, na verdade, representam um reforço, representam a reafirmação da necessidade da proteção da liberdade profissional do advogado. Liberdade essa que é necessária para o desempenho do seu munos público, o desempenho da sua atividade do patrocínio dos interesses do seu cliente, mas também é importante para que o advogado cumpra o seu papel de defensor do Estado Democrático de Direito. Ainda no quarto debate, o Procurador Nacional de Defesa das Prerrogativas, José Luiz Wagner, discorreu sobre as prerrogativas e a atuação do Conselho da OAB em sua defesa. A defesa de prerrogativas é um compromisso de todos nós. Não é só um compromisso de gestão, é um compromisso de toda a advocacia. Esta iniciativa da gestão, de dar absoluta prioridade a esse tema, e se os colegas tomarem o cuidado de entrar sistematicamente na página do Conselho Federal, vocês verão que a maioria, se não absoluta, pelo menos relativa das matérias, a maioria relativa das matérias, certamente envolve prerrogativa. Porque prerrogativa da advogacia diz respeito não só àqueles direitos elencados no Estatuto da Ordem, mas diz respeito à nossa remuneração, diz respeito à fixação de honorários dignos, à fixação de honorários na Justiça do Trabalho, à fixação de honorários para os advogados públicos, tudo isso diz respeito às nossas prerrogativas. E se nós formos verificar, a maioria relativa das ações da OAB tem se voltado para isso. Existem ações em todas as esferas, existe uma ação no que diz respeito à preservação do Estado de Direito muito forte, muito importante, muito decisiva, mas existe, eu acredito, porque eu olho a página todos os dias, que existe uma maioria relativa de ações voltadas para a defesa da advogacia. E isso tem sido uma novidade no país, na verdade. Essa priorização tem sido uma novidade, pelo menos é isso que eu tenho recebido das pessoas com quem a gente tem conversado. Almino Afonso Fernandes é ex-representante da Ordem no Conselho Nacional do Ministério Público. Ele defendeu as prerrogativas da advocacia no Conselho Nacional de Justiça e no CNMP. A Ordem tem sido aquela luz no fundo do túnel, quando as demais instituições não funcionam. Ela sim, é essa instituição, que todos nós deveríamos ter orgulho de integrarmos é a instituição que se confunde com a própria democracia brasileira. Diria até que a UAB é a Capela Sestina de Michelangelo para a democracia. Também durante a tarde, o diretor-geral da Escola Nacional de Advocacia, Henrique Clay, falou da importância da educação continuada no sertão. Ele assegurou que a ENA é para todo advogado brasileiro e nela tem que ser aplicada a acessibilidade e o princípio da igualdade no termo autêntico e interpretativo da Constituição. Está na hora da ENA agora firmar sua bandeira no seio da advocacia brasileira. Ela atua, vem atuando muito bem, se firmou como uma entidade de coordenação geral das escolas superiores de advocacia nas seccionais, de auxílio, de apoio. As ESAS existem hoje em todas as seccionais e funcionam muito bem. Está na hora, portanto, de manter esse papel institucional mais expandir, ampliar para fazer com que a ENA seja mais conhecida junto à base da advocacia brasileira. No quinto e último painel, as conquistas da advocacia no novo Código de Processo Civil foram defendidas pela advogada Estefânia Viveiros. Para ela, o novo CPC é algo necessário. Eu já concluo que nós estamos precisando de um novo Código de Processo Civil. Embora todas as alterações legislativas nós sempre recebemos com cautelas. É natural. Todos nós temos que nos adaptar a essas alterações. Então, eu vou responder o meu primeiro questionamento que vejo com bons olhos a chegada do novo CPC. Sobretudo, já antecipando o finalzinho que é exatamente a questão do DNA da advocacia. Então, vejo positivamente essa situação. O processo eleitoral após a lei da ficha limpa foi dirigido pelo juiz de direito Marlon Jacinto Reis. Para aqueles que diziam que a lei da ficha limpa era uma caça às bruxas ou então que ela ia negar o eleitor o direito de escolher seu candidato e tudo mais que se lançou contra essa lei. é que foram 1.200 registros indeferidos de um total de cerca de 480 mil pedidos de registro de candidatura. Então, a lei cumpriu o seu papel de apenas retirar do cenário apenas aqueles casos mais grosseiros, mais graves. E eu não vi, não consegui achar um erro que fosse assim, que levantasse alguma voz dizendo não, houve aí uma grave injustiça. Nós tivemos o caso dos que renunciaram. Os que renunciavam para escapar de punições, às vezes na porta da Comissão de Ética da Câmara dos Deputados ou do Senado, esperando para verificar se teria maioria ou não. Lá na porta, ele fazia o somatório, via os votos que tinha e renunciava. No ano seguinte, era candidato e eleito talvez com uma votação maior do que antes, porque com o dinheiro que ele havia obtido no ato de corrupção em que ele havia sido flagrado, ficava muito fácil voltar para o mandato na eleição seguinte. Isso não existe mais. Eu sempre digo que se a lei da ficha limpa tivesse feito só isso, já teria valido toda a mobilização que nós fizemos. Nós acabamos com essa história de renunciar para escapar de cassações. Já o membro honorário vitalício da UAB, César Brito, realizou uma conferência magna de encerramento do primeiro encontro nacional dos advogados do Sertão. O tema foi O Judiciário e os Justiceiros do Sertão, a legislação da justiça formal. Temos que refletir se isso não está por trás da volta dos justiceiros, a ausência do Estado fazendo efetivamente a justiça. Se o Estado, ao proteger uma classe em detrimento da outra, não está estimulando, por ausência de uma justiça eficaz e equilibrada, que todo mundo faça justiça com as suas próprias mãos. Preciso refletir muito o Poder Judiciário. Acho importante o Poder Judiciário. Sou integrante dele, por força do artigo 133. sobrevivo com o meu trabalho dele. Mas isso não impede que encontros como esse que reúne advogados e um magistrado, que reflitamos, dois magistrados, que reflitamos mais sobre esse papel de um judiciário que a Constituição depositou tanta esperança, que depositou, entregou tantos poderes. Preciso que reflitamos. Por isso, sou um defensor com todos os defeitos da forma de recrutamento chamada Quinto Constitucional. Durante a noite, o show do humorista João Cláudio Moreno encerrou o encontro nacional com o tema Gonzaga, o Rei do Baião. Ainda durante o primeiro encontro nacional dos advogados do Sertão, acompanhado de membros da Ordem, o presidente da entidade aproveitou o intervalo entre as atividades e foi ao Monumento Padre Cícero, um dos principais destinos do turismo religioso no Brasil, que atrai milhares de fiéis e romeiros durante todo o ano. O objetivo da visita foi pedir ao padroeiro da região do Cariri que os advogados brasileiros sejam sempre abençoados em seu ofício. Segundo o presidente, a profissão do advogado é sinônimo de força e determinação. Em seu pedido está também a reforma política. E depois do intervalo, você confere. OAB lança documentário em homenagem pela luta antimanicomial. Voltamos em instantes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho